Olá amigos, sou grato pela atenção de todos, eu vou estar aqui apresentando a vocês uma muda de Bacupari, tá? O Bacupari é uma frutífera, eu não vou dizer precoce, mas que ela dá fruto a uma árvore bem pequena, tá? Eu tenho mudas aqui com essa altura de 1,70m, 1,60m, já produzindo, tá? Bacana, bem interessante você ter um pomar caseiro E bem produtiva, tá pessoal? Como vocês podem ver aqui tem frutos aqui, ó Ah, mas eu vou estar fazendo a decuchação também do fruto, essa aqui eu consegui ela na mata, nas minhas andanças, tá? Infelizmente só consegui um fruto e o meu celular descarregou e eu não consegui fazer a filmagem Mas aqui, ó, como vocês podem ver, está com frutos, mais botões florais, aqui embaixo, ó, com mais botões florais Aqui, ó, mais botões florais aqui, quer dizer, está num vaso de 25 litros Essa aqui está num vaso de 25 litros, que é uma planta bem simples de se ter num pomar caseiro, né? Não ocupa muito espaço E vamos para a degustação do fruto, né? Apresentação O bacupari, ele está maduro quando ele fica alaranjado, tá? Quando ele estiver amarelo, não colha ele, porque senão ele vai estar azedo O ideal é você esperar ele cair Mas se você observar que ele está alaranjado, aí você pode fazer a colheita, tá? Aí ele vai estar agridoce Um fruto bem saboroso, tá? A maioria das pessoas relatou para mim que gostou muito Eu estou também consumindo pela primeira vez o fruto Ó Eu lembro até uma longana, né? O fruto está com duas sementes Eu gostei do fruto Mas o achachairu, sem sombra de dúvida, é melhor do que o bacupari Não tem comparação, tá? O achachairu é muito mais saboroso Mas para quem gosta de frutos levemente ácidos, né? E quando colhe ele bem maduro, ele é bem doce Então fica a dica Lembrando que eu tenho muda de bacupari A partir de 30 reais Muda já grande Com 80 centímetros E tenho essas com 1,70 Já produzindo a 80 reais Esse vídeo foi mesmo Só para estar compartilhando com vocês Que é uma frutífera Bacana, né? Produz bem em vaso Não ocupa grande espaço Eu vou até ficar aqui próximo Dando para vocês verem Tá vendo? Não ocupa muito espaço E saborosa Para quem gosta de frutos levemente ácidos Eu recomendo o bacupari Mas deixando desde já o aviso Que o achachairu boliviano Ele é bem mais saboroso E os frutos são bem maiores, tá? Então é isso, meus amigos Espero que tenham gostado do vídeo Foi só para estar mostrando mais Um lote de frutífera que chegou, né? Bacupari Tenho mudas disponíveis Produzindo E sou grato demais Fui abençoado Tchau! 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 Obrigado.